Fala meu confrade, confrade, nesse novo episódio de hoje aqui, o que você acha desses aplicativos que tem surgido aí, que a gente vê nos últimos anos, por exemplo, a Airbnb, que é a parte de aluguel de móveis, tem a Uber, a 99, que é a parte de transportes, agora a gente está vendo aí que as montadoras estão mudando o foco, em vez de fabricar automóveis para venda, eles estão focando mais nesse mercado de aluguel de automóveis para convencer o pessoal, você acha que é uma abolição da questão da propriedade privada? É engraçado, né, confrade, porque o próprio Henry Ford, ele falava, temos que pagar bem nossos funcionários para que nossos funcionários comprem nossos carros, hoje em dia as empresas não tem mais essa mentalidade, elas caem o salário drasticamente e elas chegam com a proposta do que? De aluguel de carro, ou seja, os nossos funcionários não precisam mais comprar nossos carros, eles precisam somente alugar os nossos carros e já está bom demais, como por exemplo, aí saiu uma notícia da Renault, né, que ela já começou o aluguel de carro aqui no Brasil a partir de 800 e poucos reais aí, e aí ela cobre a manutenção, ela cobre o seguro e etc, né, só que com 800 reais ou 900 reais você consegue comprar um carro zero aqui no Brasil, né, só que com esse valor a gente vai conseguir fazer no máximo daqui a um tempo alugar o carro, o confrade, mas aí você pega também a Renault aí, a gente tem hoje em dia várias empresas já no ramo de aluguel de carro, e você vê que a cada ano que passa, assim, esse comercial ele vai se intensificando, dizendo, olha, se você fizer as contas, compensa mais você alugar o carro do que você comprar. Mas você não paga a documentação. É, você não paga algumas manutenções básicas, você não paga e tal, só que ainda eu acho que o valor tá muito caro ainda pro acesso, o Gossi falou, citou, né, 890 reais aproximadamente, e então quer dizer, esse novo mundo aí, esse mundo verde que tá caminhando aí, quer dizer, ele vai fazer com que você não tenha mais acesso a nada, assim, de comprar, de propriedade privada, você vai ter o quê? Acesso a pagar pelo serviço. É, você vai poder ter o uso, mas não vai poder ter a posse. A posse do carro, a posse da terra, a posse de tudo... É, da própria casa também. É, da casa, que é a terra, vai tudo ficar na mão dos grandes fundos, conforme cada vez mais tá ficando, não é? E só que pra população aceitar isso é muito difícil. Então o que acontece? Essa construção de que alugar é melhor do que você ter, ou você alugar também o carro, né, que também é o aluguel, é melhor do que você ter, sofreu um bombardeio de marketing psicológico da população muito grande durante anos. Aí aparece novamente aqueles especialistas que na verdade não são especialistas de nada, são marqueteiros do sistema, aparecendo nas redes de televisão, nas revistas, nos jornais, dando entrevista falando, olha, se você alugar, você sai ganhando tantos por cento da sua renda no final do ano, o que é uma completa mentira, porque o camarada hoje em dia não tem mais um emprego fixo, não é? Onde o cara trabalha em uma, duas ou até três empresas durante a vida, não. Tem estudos que falam que vai passar por mais de 40 empregos durante a vida, e eu acho que vai ser muito mais que 40 empregos que uma pessoa vai passar durante a vida. Ou seja, o cara, na verdade, por ter essa rotatividade do emprego, ele já não ia conseguir financiar nada. Então, pra frear uma revolta do cara que não consegue ter casa, não consegue ter carro, o sistema surge com a alternativa de falar, ó, mas você pode alugar, não é? E aí o cara acaba falando, ah, pelo menos eu tô usando. Não, porque é o seguinte, meu confado, igual você citou aí, a questão da rotatividade do emprego, quando você tem essa alta rotatividade, você também tem esse, essa decaída do salário. Então, quando o cara não tem um salário pra comprar nada, ele não consegue financiar nada, né? Com a alta rotatividade do emprego, ele não consegue. Ele não tem dissídio, ele não tem FGTS acumulado suficiente, ele não tem nada. Então, ele não consegue nada, é o que você falou. Então, quer dizer, você vê, hoje já existe alguns serviços que disponibilizam de internet, né? Que você vai lá e paga pra obter um serviço de internet, a Netflix também, que é um meio de você obter lá, você tá assistindo um filme, uma série, e o carro vai ser a mesma coisa. E coisa que a gente já falou em outros vídeos também, a propriedade vai ser a mesma coisa. Já está sendo, né? É, já está sendo, mas assim, a gente vai ver que a cada ano que passa, pelo fato da questão da economia não ser propícia pro cara montar a família, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai pegar, vai existir essas moradias aí de um quarto, ou no máximo dois quartos, ele vai alugar via aplicativo. Semanal. É, semanal, quinzenal, e aquilo, pagou, morou, não pagou, cai fora. Exatamente. Em algumas grandes capitais, como São Paulo, por exemplo, já substituíram o nome de apartamentos, né? Agora são estúdios. É, eles vão remodelando o nome, né? São estúdios, que são basicamente apartamentos menores. É um cativeiro, né? Muito pequeno. E aí o que acontece? E o pior é que os aluguéis desses apartamentos... É o valor do apartamento de... São mais caros do que algumas prestações. Eu estava fazendo um estudo até pra gravar esse vídeo aqui. É, apartamentos com aluguéis. Tem até uma página no Facebook chamado Aluguéis Arrombados, né? Que são os aluguéis mais caros, não é? Com um tamanho pequeno, enfim, não vale aquele tipo de aluguel, né? Igual aquela página também, Vagas Arrombadas, que são os piores empregos, né? Você praticamente tem que pagar pro cara pra você trabalhar, pra fazer um estágio. Então, esses aluguéis aí, né? Que chamam de aluguéis arrombados. Por exemplo, um apartamento de 27 metros quadrados, que chamam de estúdio, com um preço de R$2.100 por mês. É, por causa da localização, né, Confardo? Às vezes tá próximo de um transporte público, de uma avenida famosa, mas o cara não... É difícil, o cara tem que pagar um aluguel desse. Não, então, mas o cara... Aí eu simulei já financiamento, pra ver como que é, não é? Só que se o cara, por exemplo, que compra aquilo, a prestação seria menor. O cara que comprou, ganha mais com aluguel do que com a própria prestação que ele paga. Por exemplo, a prestação giraria em torno aí de R$1.400,00, ele dando uma entrada de R$30.000,00, não é? Só que ele tá alugando por R$2.100,00. Ou seja, além dele ter a posse, ele ainda tá ganhando em cima da posse. Que ainda nem se tornou dele de fato, não é? Então, o cara que tem um dinheiro, o cara que tem um milhão, ele pode financiar vários, dando pequenas entradas em vários, e as prestações serem pagas com os próprios aluguéis. E ainda sobra uma renda pra ele poder viver, não é? E quem faz isso? Quem faz isso é quem tem acesso a crédito grande, não é? E quem tem crédito grande é quem já tem dinheiro, não é? O pobre tem acesso ao crédito da Crefisa, da Fininvest, nem sei se existe. É, que é R$3,00, R$4,00, não é? Que aí é... Não, então, e que esses empréstimos aí são a juros estratosféricos, não é? Ou então, o cara que vai pedir até nos bancos tradicionais empréstimos, o juro dele é muito alto. O cara que é grande tem um juro muito menor, que aí fala, não, o risco dele dar calote é menor. Só que é mentira, a maior parte das pessoas que dão calote em bancos são os ricos. O cara prefere continuar rico do que pagar a dívida dele. Aí é o seguinte, o confado, aí você vê a questão da especulação imobiliária nesses imóveis que você citou, o que acontece? Os caras pegam essas regiões de São Paulo, aqui onde a gente mora, e geralmente estão um pouco degradados pela questão econômica ali da Cracolândia, o cara compra terreno barato, ele deixa quietinho o terreno lá, só que não é uma pessoa física que compra, às vezes é fundo de investimento. É só fundo, seguradoras. É, seguradoras, fundo de investimento, até os próprios bancos, eles compram aquele terreno, eles deixam lá, eles sabem que no futuro próximo aquelas pessoas serão removidas dali, aí o que eles vão fazer? Construir essas propriedades verticais aí nesses apartamentos de 27, 30, 35 metros quadrados, e vai fazer esse aluguel semanal com aplicativo, vai ser tudo pelo aplicativo, você vai fazer seu aluguel semanal, quinzenal ou mensal, e você vai morar lá. Então, o que acontece, Confrado? Eu só não vou falar o nome do banco aqui porque eu não tenho certeza, mas me falaram o seguinte, que um grande banco, através dele, não é o banco que vai lá, são as suas corretoras, seguradoras do banco, né? Os bancos têm várias corretoras e seguradoras apeladas a ele. Compraram grande parte daqueles prédios ali da região da Cracolândia, da Estação da Luz. Que estaria abandonada ali, né? Que é a região do banco. Eu te falo, se eu tivesse muito dinheiro ali, eu compraria também. Por quê? Porque aquilo ali é questão de tempo, de você trocar o prefeito e ele tirar todos aqueles caras dali e pronto. Entendeu? Você acha que o banco está preocupado com a vida de um drogado que só serve para assaltar e sujar a cidade? Óbvio que não. Só que o prefeito ainda deve satisfação para a opinião pública, né? Se não passa aí nos jornais, nossa, ele agrediu doentes, né? Que são viciados, são doentes, né? Agora é doente. É doente. Então vai ter uma valorização brutal, porque você está perto do centro, não é? E ao mesmo tempo você consegue comprar, vai, um apartamento que, por exemplo, na Avenida Paulista custaria uns 500 mil reais, com a mesma metragem você consegue comprar um ali na região da Luz por 130, 140 mil reais. Só que se você tirando a Cracolândia dali, ele já vai sofrer uma valorização brutal. Vai pelo menos para 350 mil. É um chamado revitalização do local, entendeu, compadre? A prefeitura entra com a revitalização... Porque é tudo combinado, compadre. Os grandes incorporadores só estão esperando... Então se o cara comprou, ele já sabe o que vai acontecer. Exatamente, os grandes incorporadores só estão esperando o momento certo. Então a prefeitura vai fazer o quê? Vai tirar aqueles indigentes, aqueles drogados de lá, aí os caras vão entrar com os prédios, e a prefeitura entra com toda a urbanização, toda a carácia... Porque na verdade aqueles prédios já existem, só que são antigos, né? É. Aí vão reformar ou fazer prédios novos, e vão alugar por esse preço aí. Aí você está próximo da estação do metrô, está perto do centro, próximo do centro, o cara consegue fazer tudo ali com uma bicicleta, com a pé, aí o cara faz a propaganda do mundo verde... E vai falar que você economiza no transporte... É, que você não polui, que você está ajudando com o meio ambiente, esse papo novo aí... Você gasta menos tempo para ir para o trabalho... Aí o cara é... Aí ele valoriza toda a área com esse discurso. Não é com o discurso de que você pode ir de bicicleta ou a pé para o trabalho, que você está do lado do metrô, que você... Não polui... Gasta menos tempo para ir para o trabalho... E assim vai. E assim é esse discurso, e com esse discurso você vai ficando cada vez com menos direito. Eu lembro até de uma frase do Leonel Brizola, que todo mundo fala que era comunista, mas nunca foi comunista, né? O Brizola, ele é sucessor do João Goulart, do João Goulart, que o povo fala que era comunista, mas ele era um latifundiário no Rio Grande do Sul, né? Aí o camarada que mora de aluguel, fala que o João Goulart era comunista, sendo que o cara era um latifundiário. Então é muito desconhecimento da história. E o Brizola é um sucessor do João Goulart. E o Brizola já falava, a propriedade privada é tão boa, que eu quero que todos tenham acesso a ela. E esse capitalismo que a gente está vivendo hoje, que é um capitalismo liberal, e cada vez mais liberalizante, ele que está ceifando o seu direito de ter a propriedade privada. Não é o Estado comunista que vai lá e confisca terras. Não, confronto, o que você falou é importante. Porque antigamente, a gente pegava no século passado, a questão da revolução comunista nos países, então o governo, quando havia uma revolução, ele chegava lá, através de uma lei, ele chegava lá, ele abolia a propriedade privada. A partir de agora, todas essas propriedades fazem parte do Estado. Só que agora, o sistema neoliberal, o liberalizante econômico, o que ele faz com você? Ele te achata a tua renda? Ele faz com que você não tenha acesso a propriedade privada, seja de uma casa, de um carro, ou de qualquer outro bem? Até bicicleta é alugada. Até bicicleta agora é alugada. Até as bicicletas do Itaú. E é tudo disfarçado de mundo eco, de mundo verde, é tudo disfarçado, é uma política disfarçada para você não ter acesso a nada. porque eles achataram a tua renda, você não tem renda mais para comprar nada, e eles com esses oligopólios, esses grandes fundos de investimento, eles elevam o preço das moradias e dos carros para que o pobre não tenha acesso mais a esse tipo de consumo. Aí o que acontece? A pessoa ainda fica nesse discurso do comunismo, mas quem está perdendo, quem está destruindo a nossa vida é o sistema neoliberal. É, não é o Estado. Não é o Estado. Ao contrário, o Estado está sendo refém desse sistema. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu já disse aqui, os lobbies, cada deputado, cada senador lá está representando uma empresa. Um está representando as empresas transgênicas, o outro a Big Far, o outro a High Tech, o outro a as indústrias das armas. E isso está acontecendo no mundo inteiro, porque os Estados Unidos têm um problema crônico de moradia. lá, você vai para esses grandes estados e ricos, né? Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos e é um dos estados que mais tem problema com moradia. Lá, para você alugar um quarto, é muito caro. É muito caro. Um quarto, porque lá é quase utopia você conseguir alugar um apartamento pequeno. Imagina você comprar um apartamento. Imagina você comprar. Enquanto que, por exemplo, o Bill Gates, ele está se tornando o maior proprietário de terras agrícolas dos Estados Unidos, que é terra produtiva. Não é? E como é que pode? Um cara que é da tecnologia High Tech aí e o cara está investindo em terras agrícolas? Ele está investindo, por quê? Porque ele e outros, né, é um dos que coordenam esse sistema. Então, o que vai acontecer depois de um tempo, quando ele colocar essas terras para produzir, ele vai falar, ó, você vai ser um caseiro aqui, você trabalha aqui na minha terra agrícola e você mora aqui, come aqui e vive aqui. Só que você vai ficando cada vez com menos propriedade. O seu filho está fadado a ser funcionário também do Bill Gates. Por quê? Porque ele não tem como sair dali, ele não tem herança, ele não tem nada. É porque é o seguinte, meu confado, essas grandes empresas como o do Bill Gates aí, ele não compra lá com o nome dele, né? Ele funda uma empresa, uma fundação, vai lá e compra essas terras. Aí o cara, às vezes, o que ele faz? Às vezes, ele deixa ela parada, porque ele fica especulando o mercado de terra, às vezes ele fica especulando o mercado de commodity agrícola. O que compensa plantar milho, soja, algodão. Então, ele vai vendo a escassez que está no mercado, ele vai lá e fala, ó, lança semente de milho, lança não sei o quê. Quer dizer, a cada ano que passa, esses grandes empresários, esses grandes donos do mundo, eles vão se adquirindo propriedades de terras agrícolas nos Estados Unidos. No Brasil, você vê, o Brasil, acho que no governo Temer, se não me engano, o Senado aprovou uma lei que aumentava a quantidade de terras que o estrangeiro poderia comprar. Agora, se não me engano, no governo Bolsonaro, parece que estão pressionando novamente o Senado para aumentar para 25%. É, para fazer com que os estrangeiros tenham mais acesso novamente a comprar terras ou adquirir terras agrícolas. Quer dizer, você vê que é um grande lobby. É só você pegar hoje, por exemplo, o que eu estou gravando é dia 22 de janeiro de 2021. Praticamente todas as ações da Bovespa estão derretendo. Mas se você pegar as ações de fundos imobiliários, estão subindo. É estranho, né? É estranho isso. Então, isso daí demonstra que quem está se apoderando das terras está tendo lucro. Ao passo que ele vende para você, trabalhador, cidadão comum, de que não compensa ter uma casa, que ter uma casa dá gasto. O problema da sua casa, eles querem colocar na sua cabeça que é o IPTU. Não, o problema de você ter uma casa é você ter o financiamento, é você ter um trabalho, e é você ter renda. Não é você pagar o IPTU. Porque é o seguinte, Antigamente a geração anterior a minha, o meu pai, o que acontecia? Para ele adquirir um terreno, uma casa, ele ia lá e comprava a vista. Não tinha financiamento. Essa questão de financiamento da década de 70, 80, era muito limitado. A minha geração, eles já foram o quê? Eles já foram podando o teu salário e dizendo para você, para você financiar um automóvel, uma casa, você precisa financiar em longas prestações. É um imóvel no caso aí de 20 anos, 10, 15, 20 anos. Aí o que acontece? Hoje em dia, o discurso já é outro. O discurso é você não precisa ter casa. Nós vamos baratear o custo da moradia, do aluguel, para que você possa, através da tua renda, mesmo sendo baixa, você possa morar. E se você quiser dividir esse quarto que você tem aqui, o aluguel com duas, três pessoas, você também vai poder. Então você pega um aluguel de 700 reais, você divide em três, em 15, 20 metros quadrados, sai 200 reais para cada um com o frate. Aí o cara vai morar lá, então ele vai convencer você de que o aluguel é muito mais vantajoso do que ele vai fazer. E até porque, como essa dinâmica do trabalho ela está muito grande, você pode ficar três meses aqui nessa cidade, daqui três meses você muda para outra, você vai através do aplicativo, você aluga, você faz isso e o que ele vai fazer. Você pode morar sempre perto do seu trabalho conforme você troca de trabalho. você está morando aqui, trabalha próximo, mas você muda de casa e trabalha próximo do outro trabalho. E o que você falou das décadas anteriores, as pessoas eram mandadas embora das suas empresas ou saíam, elas iam lá e pegavam a rescisão e compravam uma casa à vista. Hoje em dia você pega a rescisão da sua empresa, você não consegue comprar um carro à vista. e se receber, porque hoje em dia as empresas não pagam e se você está com um processo, é capaz de você perder ainda. É capaz de perder. Então assim, o mundo está caminhando, as pessoas não conseguem entender o seguinte, a questão não é uma lei igual em uma revolução comunista que a gente via, que o cara vai impor, vamos abolir a propriedade privada da sua vida. É através do sistema econômico que ele vai fazer com que você não tenha o acesso. Ele restringe o teu acesso pelo sistema econômico, igual a gente falou do aborto. Ele restringe você ter filho pelo sistema econômico, pela tua renda. Não é pelo fato do cara promulgar uma lei lá dizendo vai ser igual na China antigamente, é proibido você ter um filho, é proibido você ter casa. Não é isso, é pelo sistema econômico. Ele não vai te dar renda suficiente para que você possa comprar essa residência, o teu carro, ou um celular, porque em breve também o celular vai ter todo esse plano. Ah, você vai alugar um plano e o cara vai te dar o celular e durante um bom tempo você vai utilizar e você vai ter... A tendência é isso aumentar. É, é só aumentar, popularizar, né? Igual, por exemplo, na África, quem se apodera das terras em maior quantidade é a China hoje em dia. É, das terras agrícolas cultiváveis, né? Então a China, ela tende a ser no futuro, né? Futuro não muito próximo, mas médio e longo, ser uma potência também do agronegócio. Porque é o seguinte, o Confrade, o chinês, ele está enxergando o seguinte, hoje em dia, para ele alimentar a população dele monstruosa, ele precisa de alguns países para ele comprar a alimentação dele, principalmente dos Estados Unidos e do Brasil, porque ele importa muita soja, algodão, carne, de carne bovina e suína, ele importa muita coisa. Só que o que vai acontecer, quando ele pega essas terras agricultáveis da África a preço de banana, ele mesmo vai produzir o próprio alimento dele e vai dizer para mim, ó, a partir de agora não precisa mais de você para alimentar a minha população. É isso que vai acontecer em breve. Exatamente. E o que um caso... Por que a China cresceu tanto? A China cresceu tanto porque ela ofereceu tudo o que os capitalistas amam. Que é o que? Mão de obra barata e qualificada, né? Se você pegar a média de QI do chinês, é uma média extremamente alta para um país que é um país pobre de pessoas com QI alto. Ou seja, a China com uma mão de obra barata tinha uma produtividade excelente. Por isso que as empresas foram para a China. Agora, as empresas não vão vir aqui para o Brasil também por esse fator. O QI da população brasileira é abaixo da média mundial, se eu não me engano, dois pontos. O país não tem política de indústria, não é? E agora, com essa pandemia quarentena, só para concluir com o Frade, tente a piorar ainda mais essa questão do QI. Porque falam que o QI ele está extremamente ligado à questão do quê? da alimentação e da primeira infância. Com essa pandemia, as crianças não estão indo para a escola, as crianças da primeira infância. Então, toda uma geração está deixando de ir para a escola, para estudar online. Toda uma geração, por exemplo, está deixando de ir para as Olimpíadas. E são coisas que você não pode voltar atrás. Por exemplo, você não participou da Olimpíada, que teria em Tóquio, foi passada para esse ano e já foi cancelado. Tóquio quer jogar para 2032, porque não pode adiar mais. Ou seja, o atleta que se preparou desde a Olimpíada passada para essa, perdeu. O seu filho, que você teve também, que estaria na hora de ir para a primeira infância, também não vai por conta da pandemia. E isso daí tende a refletir lá na frente com uma queda do QI. E outra coisa é, que eu vi uma notícia de que o consumo de carne no Brasil tende a voltar ao que era décadas passadas, ou seja, menor. Isso daí também influencia na questão do QI, da formação. Então o Brasil vai ser uma terra arrasada. Está ruim, vai piorar. Então por hoje é isso, estamos juntos. Um abraço.